Meu Irmão A enfermidade assola a sua porta E o médico diz que não há mais jeito Sem esperança, olha para os lados Só quer ver somente derrotas Mas o meu Deus é fiel Por você estabelando Ele quer te livrar desta cova Agora mesmo Novamente o Senhor Deus quer te abençoar Ele sabe quantas vezes Suplicou chorando Na verdade Ele entende Como teu coração está a palpitar Ele é o remédio certo pra você Creia Ele te fará vencer Ele tem total controle em sua vida Meu Irmão Há certas horas em que pensas Desanimar O inimigo diz que Deus não te ouve E você quer desistir da vida Não te preocupa Deus tem visto o teu clamor Ele te ama Você tem sido um servo fiel Como Jó tem crido Eu sei que é meu Redentor Vive Novamente o Senhor Deus quer te abençoar Ele sabe quantas vezes Suplicou chorando Na verdade Ele entende Como teu coração está a palpitar Ele é o remédio certo pra você Creia Ele te fará vencer Ele tem total controle em sua vida 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 Obrigado.